Jean Wyllys, quem cabe na sua frente ampla? Olha, na minha frente ampla cabem todas as pessoas democráticas, os socialistas, os liberais democratas. Na minha frente cabem pessoas de verdade arrependidas de terem votado o Bolsonaro, e na minha frente cabem até golpistas. Desde que reconheçamos que eles são golpistas, que eles golpearam, que eles nos jogaram nesse abismo, desde que a gente reconheça isso, e que a gente não seja ingênuo ao fato de estar dando, nesse momento, a mão a eles para nos tirar do abismo em que eles nos colocaram. Não fomos nós que nos colocamos nesse abismo, não foi o PT que colocou o Brasil no abismo de Bolsonaro. O PT lutou até o último momento com o seu candidato, com a sua chapa. Nós chegamos ao ponto de fazer café com bolo nas ruas para mudar votos. Nós fizemos o possível e o imaginável para reverter, para não deixar que o país caísse nas mãos, nas garras dessa gentalha, dessa força destrutiva, anti-vida, anti-democrática. Nós fizemos isso contra a desinformação da imprensa hegemônica, que agora volta a fazer jornalismo, porque ela sabe da responsabilidade dela no fato do Brasil estar nesse abismo agora e ameaçado por essas forças. A imprensa sabe a sua responsabilidade nesse genocídio. Então, na minha frente, cabe inclusive essa imprensa agora. Todos os jornalistas que estão trabalhando para desmascarar, para investigar Bolsonaro em sua quadrilha. Essas forças democráticas. Na minha frente ampla, não cabem fascistas como o MBL, por exemplo. Definitivamente não cabe. O MBL é uma organização criminosa, uma startup que se especializou em assassinato de reputação. Eu não confio nessa gente de verdade. Essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande no que aconteceu, eles foram aliados de Bolsonaro até o último momento, eles não são honestos intelectualmente. Então, essa gente, por exemplo, não cabe na minha frente ampla e eu não vou dar mão a essas pessoas jamais.